Enquanto o calor estimula o turismo nas praias do Nordeste, no interior a seca não tem melhora. Pelo contrário, só faz piorar. Um clima tão quente que já é definido pela Organização Meteorológica Mundial como provavelmente o ano mais quente da história, superando um recorde já batido no ano passado. Para chegar a essa conclusão, os meteorologistas coletam temperaturas em todo o planeta e fazem projeções. O resultado preliminar foi divulgado esta semana e revela que o mundo está a 1,2 graus mais quente do que o que era registrado no século XIX. Dados locais confirmam a realidade. Este gráfico representa as temperaturas de Arco Verde no sertão de Pernambuco. Em preto estão as médias dos últimos 30 anos. Em vermelho estão as temperaturas deste ano, mais de 2 graus acima do normal. Faz cinco anos que nós temos chuvas abaixo da média. Em 2012 foi um colapso total, quase não tivemos chuva. E nos anos subsequentes, como até agora em 2006, com pouca chuva. E isso contribui para as temperaturas ficarem mais altas. O monitoramento da seca também preocupa. Em vermelho escuro no mapa, aparece a área em situação de seca extrema no Nordeste, que só faz aumentar. O site da NASA também divulga uma análise do calor na superfície em todo o planeta. Veja que no Nordeste brasileiro, a cor usada é mais uma vez o vermelho escuro, que indica a anomalia de temperatura de 2 a 4 graus acima do normal. E olha que o período mais quente do ano está só começando. A tendência é do calor aumentar. E nós estamos ainda na primavera. Dezembro nós vamos entrar no verão, que é a estação das temperaturas mais elevadas aqui do estado. E nós vamos entrar no verão, que é a estação das temperaturas mais elevadas aqui do estado.